Então, vamos lá, gente. Nós estávamos fazendo exercício da função derivada das trigonométricas. A gente está fazendo exercício da lista e agora a gente vai fazer do exercício 11 ao exercício 15. Lembrando, novamente, que não tem jeito de fazer exercício das trigonométricas se não decorou, né? Então, quem não tem a lista em mãos, serão esses exercícios aqui, ó. Tá? Então, quem não tem a lista em mãos, vai lá, pausa, tenta fazer para depois escutar a explicação, tá bom? Vamos continuar, então. Então, vamos lá. Exercício 11. Ó, aqui a gente vai tomar um certo cuidado. Porque o cosseno está sendo tirado em cima de x a sétima e tem uma constante multiplicando. Então, nós vamos derivar a de fora, 10 é uma constante multiplicando. Então, repito. A derivada do cosseno é menos seno. Menos seno de x a sétima vezes a derivada dessa de dentro. 7x a sista. E agora, eu escrevi desse jeito de proposta. Algumas vezes, eu estou fazendo exercício com vocês e eu já considero, antes de pensar na constante, o sinal de negativo lá na frente. Se você for escrever desse jeito, você tem que colocar um parêntese aqui. Por que você tem que colocar esse parêntese? Porque é 10 vezes menos seno. Esse menos vai ter que ser passado lá para frente quando você for organizar a sua função. Então, esse vezes esse, vezes o menos, vai ficar menos 70x a sexta seno de x a sétima. Fechou? Eu peguei esse 10, peguei esse menos, peguei esse 7. Menos 70. Esse x a sexta eu passei lá para frente. Por que? Eu posso fazer esse vezes esse? De jeito nenhum. Porque o seno está sendo tirado em cima do x a sétima. Esse x a sétima está preso dentro do seno. Belezinha? Vamos para a próxima agora. Todo mundo enxerga que tem uma função dentro do seno. Tem outra função dentro do cosseno. Não é isso? Então, f' de x é igual. Derivado de seno é cosseno. Não mexe na função que está dentro. Depois, multiplica essa derivada. Derivada dessa aqui é quanto? 3. Vai ter gente que vai pegar esse 3 e vai escrever aqui na frente uma vez. Não tem problema nenhum. Pode fazer isso. Pode fazer direto, tá? Derivado do cosseno é menos seno de 4x mais 1 vezes 4. Então, vou reescrever para ficar mais bonitinho. 3 cosseno de 3x mais 2 menos 4 seno de 4x mais 1. Fechou? Próximo. f' de x. Menos 2 é uma constante. Derivada do seno é cosseno. Não mexo na função que está dentro. vezes a derivada dessa de dentro, que é 3. Agora, eu começo com essa. Mais 3, que é uma constante. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Não mexo nessa função. Depois, multiplica a derivada dessa função, que é 4. Belezinha? Agora, só para reescrever, eu vou pegar esse 3 com esse 2. Aí, vai ficar menos 6 cosseno de 3x mais 5. Esse 4 com esse vai ficar 12 secante ao quadrado de 4x menos 2. Fechou? Pode ir para a próxima. Agora, vamos lá. Secante disso aqui. Então, isso está dentro da secante. Então, vou derivar a secante. Derivada da secante é o quê? Secante de x vezes tangente de x. Mas, eu não mexo nessa função de dentro. Então, eu copio aqui. x ao quadrado mais 3. x ao quadrado mais 3. Vez a derivada dessa de dentro. Que é 2x. Beleza? Então, derivei a secante. Derivada de secante é secante vezes tangente. Copiei a função que estava dentro. Vezes a derivada dessa de dentro aqui. Mais. Esse 5 é uma constante. Repito ele. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Não mexe na função de dentro. Depois, eu multiplico a derivada da de dentro. Que é 5. Agora, nós vamos só arrumar isso aqui para ficar um pouco mais bonito. Então, eu vou pegar esse menos 2x, passar para frente. Pegar esse 5. Juntar com esse 5. 2x secante de x ao quadrado mais 3. Tangente de x ao quadrado mais 3. mais 25 secante ao quadrado de 5x. Belezinha? A última funçãozinha desse vídeo. Cosecante disso aqui. Então, qual que é a derivada da cosecante? A derivada da cosecante é menos cosecante vezes cotangente. Menos cosecante de quem? Dessa função. Que eu deriva de fora sem mexer no de dentro. Agora, eu multiplico a derivada dessa aqui. Qual que é a derivada dessa aqui? Agora, só para organizar, eu vou pegar esse cara aqui e juntar com esse menos e passar para frente. Não tem jeito de melhorar a situação. Acabamos. Belezinha? Vamos para o próximo vídeo.